O Luís recebeu um cartão de oferta de 25 euros para utilizar numa loja online que vende música e jogos. Cada canção custa 0,89 euros e cada jogo custa 1,99 euros. Ele quer comprar pelo menos 15 artigos com este cartão. Monta um sistema de inequações que represente este cenário e identifica as possíveis compras utilizando um gráfico. É por isso que temos aqui este papel quadriculado, para fazermos um gráfico. Vamos definir algumas variáveis. Vamos dizer que C é igual ao número de canções que ele compra. E vamos dizer que J é igual ao número de jogos que ele compra. Vamos olhar para esta condição. Ele quer comprar pelo menos 15 artigos com este cartão. Então, o número total de artigos vai ser o número de canções mais o número de jogos, que tem de ser pelo menos 15. Ou seja, tem de ser maior ou igual a 15. É o que esta condição aqui nos diz. Uma outra condição diz que o cartão de oferta vale 25 euros. Ou seja, a quantidade de canções mais a quantidade de jogos que ele comprar tem de custar menos que 25 euros. O valor que ele vai gastar em canções vai ser o número de canções vezes o custo total de cada canção, vezes 89 cêntimos. 0,89 vezes C, que representa o que ele vai gastar em canções. Mais o custo por jogo, que é 1,99 euros, vezes o número de jogos. Isto vai ser o total que ele vai gastar, que tem de ser menor ou igual a 25. Se quisermos representar isto, em primeiro lugar, temos de definir os eixos. Deixem-me fazer isto num instante. Só nos interessa o primeiro quadrante, porque só nos interessam valores positivos para o número de canções e para o número de jogos. Não falamos de cenários em que ele compra um número negativo de canções ou jogos. Isto aqui vai ser o quadrante positivo. Deixem-me desenhar uns eixos. O eixo vertical, que estou a desenhar aqui. Este é o eixo vertical e vamos chamar-lhe eixo das canções, que representa o número de canções que ele vai comprar. Vou escrever numa cor que se veja melhor. E agora este, o eixo horizontal, vai representar o número de jogos que ele vai comprar. O número total de jogos que ele vai comprar. Para termos a certeza que conseguimos pôr tudo nesta página, porque estou com a sensação que vamos obter números relativamente grandes. Vamos definir que cada caixa corresponde a duas unidades. Então temos 4, 8, 12, 16, 20 e por aí adiante. Vamos tentar representar estas duas condições. Esta primeira condição, c mais j, tem de ser maior ou igual a 15. A forma mais fácil de pensar, ou de representar isto, é pensarmos nas interseções com os eixos. Se j for igual a zero, quanto é c? Ora, c mais zero tem de ser maior ou igual a 15. Então, se j for igual a zero, c tem de ser maior ou igual a 15. Deixem-me escrever isto assim. Vou representar este aqui. Se j for igual a zero, c tem de ser maior ou igual a 15. Aqui é zero, aqui é 12, 14, 15. 15 é aqui. Então, c vai ser maior ou igual a este valor. Se c for igual a zero, j tem de ser maior ou igual a 15. Se c for igual a zero, j tem de ser maior ou igual a 15. j é maior ou igual a 15. Então, a reta fronteira dada por c mais j igual a 15 é... Temos de unir estes dois pontos. Vai parecer qualquer coisa como isto. Esta é sempre a parte mais difícil. Vamos ver como é que me sai a unir estes dois pontos. Não... Devia ter uma ferramenta para fazer linhas retas para isto. Ok, não está mal. Esta é a reta c mais j igual a 15. E como estamos interessados nos valores que também são maiores que 15, temos de incluir os valores acima da reta, que representam c maior ou igual a 15. Quando c é igual a zero, j é maior ou igual a 15. Esta condição aqui inclui isto tudo. Esta área toda satisfaz esta condição. Se pegarem em qualquer coordenada, e devem pensar em números inteiros, porque só vamos comprar artigos inteiros, então, para qualquer coordenada inteira, temos sempre associado um valor de c e de j, que somado tem de ser sempre maior ou igual a 15. Aqui temos 8 jogos e 16 canções, ou seja, 24 artigos. E por isso satisfazem a primeira condição. Agora, a segunda condição, 0,89c mais 1,99j menor ou igual a 25. Este é o ponto de partida. Vamos desenhar uma reta. 0,89c mais 1,99j igual a 25. E depois, podemos pensar no menor que 25. A que região corresponde menor que 25? Aqui é 1,99j. A forma mais fácil de fazer isto, mais uma vez, podemos colocar a equação na forma reduzida, descobrir o declive e esse tipo de coisas, mas a forma mais fácil é encontrar as interseções com o eixo dos c e dos j. Então, se c é igual a zero, 1,99j é igual a 25. Ou seja, j é igual a 25. Vamos usar uma calculadora. 25 a dividir por 1,99 dá 12,56. Quando c é zero, j é igual a 12,56. Isto é 12, isto é 14. 12,56 vai ser por aqui. Um pouco mais que 12. E agora vamos fazer o mesmo para j é igual a zero. Quando j é igual a zero, este termo desaparece e fica apenas 0,89c. E fazemos apenas a igualdade da equação. É igual a 25. C é igual a... Vou usar novamente a calculadora. C é igual a... 25 a dividir por 0,89 dá... 28,08. Um pouco mais que 28. 28,08. Isto é j igual a 0,89c mais 1,99j igual a 25. Vai desde este ponto de coordenadas 0,28,08 até este, 12,56, zero. Vamos ver se consigo desenhar isto. Mais uma tentativa. Talvez se eu começar por baixo seja mais fácil. Esta ficou melhor. Vou acentuá-la um bocadinho mais para ter a certeza que conseguem vê-la. Esta reta representa esta equação. Se estivermos a falar da área menor que... de que estamos a falar? Se pensarmos nisto, quando j é igual a zero, 0,89c é menor ou igual a 25. Quando j é igual a zero, se quisermos considerar o menor que... temos de pensar assim. Isto fica menor ou igual a... menor ou igual a 28,08. Vai ser a região abaixo. Quando c é a zero, se usarmos a equação original, quando c é a zero, 1,99j vai ser menor ou igual a 25. Eu uso isto para marcar o gráfico, mas se quisermos resolver a inequação, ficamos com 1,99j é menor ou igual a 25 e j será menor ou igual a 12,56. Então, quando c é igual a zero, j é menor ou igual a 12,56. A área que satisfaz esta segunda condição é tudo o que está abaixo desta reta. Tudo o que está abaixo desta reta. Agora, queremos a região em que ambas as condições são satisfeitas. Vai ser a região onde as duas áreas representadas se sobrepõem. E a região onde estas duas áreas se sobrepõem vai ser esta região aqui, abaixo da reta laranja e acima da reta azul, incluindo ambas na fronteira. Se escolherem qualquer combinação de coordenadas, por exemplo, é possível que ele compre 4 jogos e 14 canções. Ou 2 jogos e 16 canções. Também é possível. Ou qualquer outra coisa nessa região, com coordenadas inteiras, satisfaz ambas as condições. E aí E aí E aí E aí Obrigado.